A Galinha dos Ovos de Ouro Essa é a Dona Maria do Socorro. Ela tem 73 anos e vive com o seu netinho numa cidade tão longe, tão longe, pra lá onde o Judas perdeu as botas. A Galinha dos Ovos de Ouro Ficou brilhando, ficou brilhando. Chora a viola, o tinolê lê lá lá Chora a viola, o galo canta, a roda gira Chora a viola e amanhã eu vou timbá Chora a viola, o tinolê lê lá lá Chora a viola, o galo canta, a roda gira Ué, umas horas dessas a Chico ainda nem acordou pra cuspir. Cadê Chico? Chico! Oh Chico! Chico! Oh Chico! Chico! Oh Chico! Oh Chico! 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 Meu Deus, essa velha não dorme não, é? Só pode Eu aposto 5 reais de mortal dela com quem quiser Que ainda não sou nem 5 horas da manhã Essa mulher acorda mais cedo que o galo carijó. Bem, savorinha. Jesus te abençoe, meu filho. Eu não acredito que tu tava dormindo até essas horas. Até passarinho que não deve nada a ninguém já tá voando pra lá e pra cá. Eu também te amo, voinha. Mas me diga, por que você foi me acordar tão cedo? Ô, meu filho, vai lá em seu Zé comprar um pão pra nós. Tá bom, mas me deu dinheiro. Então, meu filho, tu fala pra ele. Pra vender esse pão fiado, depois de amanhã eu vou lá pagar. Viu? Voinha, voinha, eu já lhe disse que esse negócio de comprar fiado não dá certo. E com que dinheiro tu vai arrumar pra pagar seu Zé? Menino, menino, não se trometa não. Tá? Deixa que eu dou um jeito e vai embora, vai, sai, sai. Se fica, se fica aqui, vai embora, vai, vai. Vai, vai. Sabe de nada? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que você não tem dono. Quer dizer, não tinha. Agora eu sou seu novo dono. Vem, galinha. Vem. Vem. Vem, vamos. Ah, entendi. Calma, calma. Calma, bebê. Calma. Isso, vamos. Agora que eu sou seu dono, eu tenho que te dar um nome. Você tem cara de quê? Janaína. Vamos. Olha, avô. Olha o que eu achei. Oxi. Uma galinha, Chico. Meu Deus do céu. Há quanto tempo que eu não como uma galinha caipira. Vou fazer os sapatos dela hoje para a morte a gente comer. Não, a gente não vai comer, não. Ela... A gente não vai comer Janaína, não. Janaína? Tem nome? Tem? Tem. E foi eu que dei. Oxi. Oxi. Ô, Chico. Tu tem certeza que não quer que eu faça sua padinha dela para a morte a gente comer? Tem tanto tempo que eu não como uma galinha caipira. Não, eu tenho certeza. A gente não vai comer Janaína, né? Ó, me deixe, viu? Então eu vou comer meu pão, meu. Cadê? Cadê meu pão? Calma, calma. Calma, me deixe, calma. Isso, Max. Eu esqueci o pão no lugar que eu achei Janaína. Pois, muito bem. Tu vai voltar, tu vai pegar. E se tu não trouxer esse pão de volta, ela vai virar um sapadinho bem gostoso para comer e é hoje. Ai, graças a Deus o pão tava aqui. Você me dá sorte, Janaína. Vem, vamos. Aqui, Bonha. Seus pão. Oxi. Mas só dois pão, Chico. Pois é, minha. É o que tem pra hoje. Eu tive que comprar os dois pão em real que eu tinha. Porque o senhor Zé, ele falou que não vai vender mais dinheiro pra senhora, não. Eu te avisei, Bonha, que esse negócio de comprar fiado não é bom. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que conseguir um dinheiro daqui pra depois de amanhã. Vem. Vem, Janaína, que eu vou fazer uma casa bem charmosa pra você. Vem. Vem, Janaína. Olha, eu vou procurar um negócio bem legal pra você. Deixa eu pensar aqui. Olha só, Janaína. Parece que foi perfeito pra você. Tá linda. Vem, Janaína. Vem, Janaína. Só vou colocar um pouquinho dessas paia aqui que essa casa vai ficar bem aconchegante. Vai lá. Pode ir. Vai lá. Não, não, não. É. Então vai, vai. Vem. Vou colocar uma janela da casa aqui. Vem, Janaína. Vem, Jana. Vem, Jana. Vem. Vem. Vem, Jana. Agora sim você tem o seu cantinho. Ah, gostou, não foi? Ó, ficou tão bonito que eu vou chamar até a Vonha pra ver. Vonha! Vonha! Será que essa véia tá surda? Calma aí, fica aí. Vonha! Oh, meu Pai Eterno, Senhor Jesus, me ajude, meu Deus, que eu tenho que arrumar um dinheirinho, pode pagar seu Zé e pode comprar comida pra Chicó. Não quero deixar faltar nada, não. Me ajude, meu Nosso Senhor. Oh, Jesus, me ajude, me ajude. Vamos, Voninha. Nossa, a situação tá difícil, viu? Oh, meu Deus. Me ajude, gente. Como que eu posso ajudar a Voninha? Tive uma ideia. Vou vender geladinho. Olha o geladinho! É bem gostoso, de todos os sabores. Ó, deixa eu te avisar. Aqui está em promoção. Um geladinho, 50 centavos, 2, 1 real. Tem promoção. Leve 3, pague 2. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, comprando, comprando. Vamos lá, minha gente. Tá barato, tá barato. Passei a tarde toda, só que eu consegui vender um geladinho. Oh, meu pai, ajude a minha família, por favor. Ai, safada. Você me para. Só que eu te dei, ó. Verdinho. Cheguei, Rony. Oh, meu filho. Onde foi que tu tava? Aqui eu já tava a maior preocupada do mundo. Calma, Rony. Eu só fui vender algum geladinho pra conseguir o dinheiro de mudar você. Só que eu consegui só vender um. Aqui, ó. 50 centavos. Oh, Chico, pelo amor de Deus. Meu filho, eu vou te pedir uma coisa. Não se preocupe com isso, não, Chico. Que eu vou dar um jeito, Chico. Eu não quero não que você trabalhe, não, meu filho. Você é uma criança. Você vai me prometer uma coisa. Você não vai fazer mais isso. Você tem que estudar, meu filho. Eu só quero que você estude. Eu prometo que eu vou dar um jeito, um nisso. E agora, vá tomar um banho. Entendeu? Não deitar, porque amanhã tem aula. Eu quero você na escola. Na escola, deixa que o resto eu resolvo. Tá bom? Promete pra dia? Amém. Então tá. Vem embora, vem embora. Ô, Junaína. A gente tá numa situação difícil. Mas a única alegria de um dia foi ter te encontrado. Agora eu vou dormir, porque eu tô com sono, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem cá. O que é isso, Janaína? Você colocou um ovo de ouro? Vá! 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 E aí